Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bem-vindo ao nosso Frame News, a gente vai trazer aqui sempre e toda semana um vídeo sobre as novidades do Warframe, beleza? Bom, antes de mais nada, vamos aqui, ó, entrar no mercado e convidar você a participar das nossas livezinhas, a partir das 18 horas, choveu muito forte ontem, não consegui fazer live, mas geralmente, se tudo der certo, de segunda a sexta, a partir das 18 horas na Twitch, tá? Também, em vez de quando a gente faz live simultânea no YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre a Resurgência Prime, tá indo embora, o que seria isso aqui, ó? A gente farma a Ayas, acabou minhas Ayas, hein? Eita! A Ayas eu farmo em um mundo aberto, como Cetus, Fortuna e Demos, procura a quarta ou quinta missão com o pessoal lá pra você farmar as Ayas. Tá indo embora quem agora? Então, Rino, junto com a sua Ember e a Glaivezinha, ó, chegou a custar 200 platina a Glaive, hein? Agora tá indo embora, e no lugar dela vai vir quem? Garuda Prime junto com a Cora. Vem as suas armas também, ó, vem a... Keres Duplass Prime, essa é uma top, hein? E outras coisinhas a mais, show! Pode demorar, ó, demorou uns dois anos quase, foi dois anos pra Ember voltar, acho um ano e meio, e com isso ficou muito caro a Glaive, hein? Agora se demorar mais, eu aproveitei e gastou rei tudo minhas Ayas, ó, tudo que tinha de Ayas, cara? Eu tinha um monte de gasto em tudo. Você vai saber, vai demorar de novo, né? Então acabei comprando tudo aqui de Relíquia pra depois abrir novamente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos alertas da semana. Tem a disponível aqui, gente, ó, interessante. Noite da Iberu, saindo embora, hein? Daqui oito dias. Tem um mod pra você deixar seu Alcool Corp muito forte, esse mod chegou a custar 200 platina e tá indo embora. Então você que não farmou aí, vai lá pro Visita lá e dá uma olhadinha, tá? E tem também uns alertinha aqui, ó, com uns bi-velozinhos aqui. Ah, eu sou muito fã, mas aqui tá indo embora daqui cinco horas. Show! Vamos dar uma olhadinha no set of the frame. Então a gente tá na expectativa de vir um lançamento da DLC. Então vai ser aqui, ó, 1999. Vai chegar no final do ano. Não tem uma data certa, mas eu chuto aí entre o dia 15 até o dia 20 de dezembro, tá? Pra você ter acesso a isso, faz alguma jornada, senão você vai ficar preso antes de fazer a missão, tá? Então você tem que fazer até ali, ó, nova guerra. Meu, faz, né? Tem que ter Railjack. Então, ó, tá? Então você também, abismo de Daga, fiz sombra de Jade, aí vai, tá? Não deixe passar não, porque você tem um mês de entrar lá, né? Pela frente. E hoje, tá chegando uma coisa interessante. Interessante, mas eu, puta, fiz uma besteira. Lembra? Eu torrei minha zaia, né, cara? Vai ter uns itens aqui, ó. Olha só que interessante aqui embaixo, ó. Quase todos os itens, verve, poderão ser adquiridos por Aias. O que eu fiz? Tô rindo. Eita, ó lá. Mais personalizações, verve, estarão disponíveis no dia de hoje, tá? Uma nova rodada de itens elegantes chegará em breve. Vai ser hoje. A partir das 15 horas. O que que vem, gente? Efêmera, verve, skin, verve para afures. Armadura, verve, midrim. Não, é. Midrim para cavate e outras coisinhas a mais, tá? Vamos dar uma olhadinha. Mas, infelizmente, eu tô em minhas aias. Vou ter que falar de novo um pouquinho, tá? Bom, antes de mais nada, essa música que eu tô ouvindo aqui de fundo, ela está disponível num canal que eu fiz, cara, de... Músicas. Usei várias inteligências artificiais para criar músicas. Eu quero ouvir uma música dentro do próprio YouTube. Não deixa, né, YouTube. Sabe que não pode ouvir música, né, com dia doutoral em nenhum lugar. Em live. Então, eu decidi montar várias músicas para que eu possa fazer live à vontade. Se você quiser ouvir também e pôr nas suas lives, assim, tá? Não tem copyright, não. Entra ali no Dan Robson TV ou aqui embaixo no comentário fixado tem um link para você. Falou, gente? Então, mais ou menos, se precisar de um clã, jogar junto e mais outras coisinhas com nossas lives, após 18 horas. 8 horas? 18 horas? Não, 18 horas. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.